Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. É com muito prazer que eu apresento para vocês o nosso programa de governo para Porto Alegre. Nós percorremos cada bairro, ouvimos as pessoas que conhecem as soluções para problemas que infelizmente seguem os mesmos de 2008. As filas nos postos de saúde, as creches com falta de vagas, o trânsito com tantos problemas e andando tão devagar. Um bom prefeito precisa ter um bom programa de governo. Em quatro anos, Manuela trabalhou e ouviu pessoas de toda a cidade. Reuniu lideranças comunitárias e técnicos de diversas áreas para criar as soluções que Porto Alegre precisa. Nasce o Plano de Governo. Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas, ouvindo as associações, ouvindo as mais diferentes entidades da nossa cidade. E essa é a proposta que nós apresentamos ao cidadão porto-alegrense. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Eu acredito que isso é possível porque a tecnologia serve como meio para as pessoas se desenvolverem moral e intelectualmente. O programa de governo da Manuela está focado no reposicionamento estratégico de Porto Alegre e no desenvolvimento integrado a partir de setores-chave. Também há uma atenção sobre a regeneração e recuperação de áreas importantes para a cidade. Aqui nessa equipe estamos somando experiência política e qualificação profissional. É assim que queremos governar e fazer a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Nós buscaremos as soluções na parte que a política tradicional não as encontra, na inteligência da cidade. Nós queremos que a Prefeitura esteja à altura dos porto-alegrenses, das soluções construídas aqui. Isso para a gente é a renovação da política. Se os problemas não passam, nós precisamos mudar as ideias. Obrigada pela ajuda, obrigada por terem construído esse programa de governo que unirá a inteligência de Porto Alegre aos problemas do povo de Porto Alegre. Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Vice-líder do governo federal no Congresso. Presidenta da Frente Parlamentar do Esporte. Ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na Holanda. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Programa de governo. 23 mil novas vagas em creches e pré-escolas. Informatizar a saúde para acabar com as fichas e filas. Quatro novas unidades de pronto atendimento 24 horas. Integrar câmeras e pardais para combater a violência e o roubo de carros. Nosso plano de governo buscou novas soluções na inteligência da cidade. Unimos líderes comunitários que conhecem os problemas do dia a dia e especialistas em diversas áreas com ideias inovadoras. Além de partidos, um governo precisa ter competência técnica. Temos equipe, propostas viáveis e vontade de fazer. Chegou a hora das novas ideias. Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas. Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua É forte, guerreira, sensível, corajosa Minha Porto Alegre, muito leal, valorosa Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais Cantar junto comigo, porque junto é que se faz Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma nossa força pra gente ligar Manu, Manu, Manuela Chegou a inovação Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora da gente junto Tá mais do que na hora De mudar de assunto Manu, Manu, Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Agora é meia-cinco Prefeita Manuela